Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre fusos horários. Certeza que você já ficou ali há algum momento em dúvida sobre esse assunto. Mas vem comigo que nós vamos aqui esclarecer tudo sobre esse ponto importante no estudo da Geografia. Antes de começar, você já sabe, né? Vou te fazer aquele clássico convite. Se você tá assistindo essa videoaula, mas ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative também o sininho. Assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações do Brasil Escola. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos começar aqui entendendo o que é um fuso horário. Fuso horário é uma faixa longitudinal, certo? Certo? Delimitado, então, por dois meridianos. Lembra de longitude, ó? Meridiano, certo? E dentro dessa faixa, dentro desse fuso horário, todas as localidades inseridas possuem, então, o mesmo horário. E os fuso horários são elementos bem antigos, certo? Olha só, em 1884, 25 países do mundo se reuniram em Washington, nos Estados Unidos, pra organizar ali algumas questões relacionadas aos meridianos e também aos fusos horários. Foi nesse momento que a Terra foi dividida em 24 partes, ou seja, em 24 fusos. Estabeleceu-se também que o meridiano central, o meridiano de Greenwich, seria, né, o meridiano onde, a partir dele, os horários seriam definidos. Agora, a instituição dos fusos horários, de forma prática, no mundo todo, se deu um pouco mais tarde, em 1929. Nós vamos ter, então, desde 1929, esse horário organizado a partir do conceito de fusos horários. Então, olha só, queridos, a gente já chega num ponto muito importante. Qual é a função de um fuso horário? Os fusos horários, né, eles foram criados com a função de ordenar o sistema de horários no mundo. Imagine, um mundo em que não se pode estabelecer que hora é em cada localidade. Imagine, num mundo globalizado como nós temos hoje, isso seria impossível de se pensar. Então, os fusos surgiram com essa função, né, organizar os horários do mundo de modo que a gente possa saber o horário de qualquer lugar do mundo se tivermos o conhecimento sobre a sua longitude. E a metodologia para o estabelecimento dos fusos horários é bem simples. Vamos lá, imagine o planeta Terra. O planeta Terra, que é uma circunferência quase perfeita, possui, portanto, 360 graus de superfície, certo? O nosso dia, o movimento de rotação completo da Terra, ele dura um pouquinho menos do que 24 horas. Mas, nós consideramos uma volta completa da Terra em relação ao seu próprio eixo como um movimento de 24 horas, certo? A duração de um dia. Então, nós vamos dividir esses 360 graus da superfície terrestre pelas 24 horas do dia. A partir disso, nós vamos ter, então, 24 faixas, ou 24 fusos horários, onde cada um possui 15 graus de longitude. Então, cada faixa de Terra na superfície terrestre, medindo 15 graus de longitude, equivale a um fuso horário. Cada fuso horário, então, medindo 15 graus de longitude, equivale a uma hora do dia. E aí, em função do movimento de rotação da Terra, as horas serão adiantadas a leste e atrasadas a oeste. Então, imagine só, se você estiver caminhando na superfície terrestre, rumo ao leste, você vai ter horários adiantados. Se você fizer um movimento inverso, ou seja, caminhar para oeste, então, as horas serão atrasadas. E um detalhe, os minutos não mudam, viu, gente, nos fusos horários. Os fusos mudam apenas as horas. Os minutos são mantidos, eles são iguais praticamente no mundo todo. Apenas as horas serão adiantadas ou atrasadas. Ah, e um detalhe muito importante. Eu vou até chamar o mapa aqui dos fusos horários, eu pedi para a produção colocar aqui para a gente, para você observar com bastante atenção que nós, quando falamos em fusos horários, não estamos nos referindo às linhas retinhas dos meridianos. Perceba nesse mapa mundo como as linhas são irregulares. Está vendo só? Isso aí é uma instituição, né, em que ficou estabelecido o seguinte, cada país seria, então, responsável, poderia ter a soberania no sentido de estabelecer essas linhas de uma forma mais prática. Porque se nós considerássemos as linhas retas dos meridianos, muitos países teriam horários diferentes, às vezes até estados teriam horários diferentes. Isso, na prática, não seria legal, não seria benéfico. Então, estabeleceu-se que os limites dos fusos são limites práticos, ou seja, muitas vezes essas linhas acompanham fronteiras de países, fronteiras de estados, justamente para evitar que localidades muito próximas tenham horários diferentes. Bom, e o nosso país? O Brasil é um país de território grande, certo? Nós temos tanto um território grande no sentido longitudinal como latitudinal. E, por conta disso, o Brasil é constituído de quatro fusos horários. O território brasileiro tem, portanto, quatro horários diferentes a todo instante. Isso é bem interessante. Eu vou colocar o mapa do Brasil aqui para você ver como é que é essa divisão em fusos horários no nosso território. Então, como você pode ver no mapa do Brasil, nós vamos ter um fuso horário que abrange apenas as ilhas oceânicas. Fernando de Noronha, Atol das Rocas, são ilhas que estão num horário diferente, no primeiro fuso, o fuso 30 graus oeste. Esse fuso horário, ele está uma hora adiantado em relação ao horário oficial do Brasil, que é Brasília. Aí, no mapa, isso representa todos esses estados que estão pintados em amarelo. Nós vamos ter toda a região nordeste, toda a região sudeste, toda a região sul, e ainda o Amapá, o estado do Pará, Tocantins, Goiás e o Distrito Federal. Esse é o fuso 45 graus oeste. Ele está atrasado 3 horas em relação ao meridiano central, ao meridiano de Greenwich. E é o horário oficial do Brasil. Por isso que quando você ouve assim, as 20 horas, o horário de Brasília, isso porque é o horário oficial do nosso país. O terceiro fuso, ele abrange Roraima, o estado do Amazonas, quase todo, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esse é o fuso atrasado 4 horas em relação à Greenwich. E todas essas localidades que você consegue ver aí na cor verde, são localidades que estão atrasadas 1 hora em relação à Brasília, ao horário oficial do Brasil. E o quarto fuso, ele abrange todo o estado do Acre e um pequeno pedacinho do estado do Amazonas. São 5 horas atrasadas em relação à Greenwich e 2 horas atrasadas em relação à Brasília. Então, pessoal, percebeu que, a partir da instituição dos fusos horários, nós vamos realmente poder conhecer, né, as horas diferentes no mundo todo? Agora, considere uma coisa importante. Todos os países que têm vários horários dentro do seu território, como foi o caso aqui do Brasil, que a gente mostrou, eles vão ter um horário oficial. Normalmente, esse horário oficial, ele segue o fuso da capital deste país. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e, antes de me despedir, vou te fazer aqui outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e acesse também as redes sociais do Brasil. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.